Era o Maru Sissoko Embaló e o presidente Jorge Carlos Fonseca, na hora do balanço desta primeira visita oficial do presidente da Guiné-Bissau a Cabo Verde. Ora, antes deste momento, houve um outro momento importante, foi a atribuição da Contecoração, o primeiro grau da Ordem Emílcar Cabral, que foi entregue ao presidente da Guiné-Bissau. O Maru Sissoko Embaló olhou para esta Contecoração como também uma homenagem do povo de Cabo Verde ao povo da Guiné-Bissau. O Maru Sissoko Embaló considera esta Contecoração com o primeiro grau da Ordem Emílcar Cabral de uma elevada distinção e não é apenas uma homenagem à sua pessoa como presidente da República da Guiné-Bissau, mas uma homenagem do povo cabo-verdeano ao povo guiniense. É também e sobretudo um voto de confiança e de amizade que une os dois povos. Senhor presidente, não quero falar com uma ex-condecoração que vou dar hoje, que é mais alta de Cabo Verde, soma àquilo que fazemos na Guiné, que mostra a amizade que tem entre Guiné-Bissau e, sobretudo, minha amizade pessoal para Carlos Fonseca. Há algo que, como diz, devia ter sido feito logo depois da luta de libertação de Guiné-Bissau e Cabo Verde. Não a União não fazemos luta, mas não é questão única para fazer desenvolvimento comum, mas o governo de Cabo Verde, que dois povos a partir de hoje, enquanto o Presidente da República e mesmo quem também depois de Boa, já o comboio arranca. Ninguém quer parar mais. E é assim que tem de ser o relacionamento entre os dois países, diz Jorge Carlos Fonseca. O caminho está traçado e já começamos a percorrê-lo. Agora é seguir, digamos, os trilhos e vamos avançar para a cooperação concreta, para coisas concretas, em modifício dos dois países. Para além da cooperação política e diplomática, não sei, da Cplp, não sei, da União Africana, da CDO, do Fórum Palop. Temos que falar, sempre que possível, numa mesma voz, defendendo todos os interesses que nos são fundos. Esta contecoração nada mais é do que o reconhecimento do empenho e contributo de Umaro Sissoko Embaló no relacionamento e intensificação dos laços históricos, culturais e amizade e de cooperação entre Guiné-Bissau e Cabo Verde. Obrigado.